E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu trago as melhores teorias da conspiração parte 2. Quem não assistiu a parte 1, eu vou deixar o link na descrição e vai passar o card aí também na tela. Então já peço que você deixe o seu like para poder postar o seu canal e se inscreve aí se você não for inscrito para não perder nenhum vídeo. Então, feito isso, sem enrolação, um bora para o vídeo. Atentado do 11 de setembro. O que não faço são teorias a respeito desse dia. Mas o maior delas é que o governo dos Estados Unidos teve uma grande participação no acontecimento do dia 11 de setembro de 2001. Há quem acredite fielmente que o presidente George Bush tinha grandes informações sobre o ataque e não fez nada. E há outros que acreditam também que ele próprio arquitetou toda a tragédia. O motivo, segundo as teorias, o ataque foi um trabalho interno, com bom planejamento e o objetivo de consolidar os Estados Unidos com a maior potência mundial. E além de assegurar as reservas americanas de petróleo no Oriente Médio. Paul McCartney está morto há muito tempo. Muita teoria da conspiração acredita que Paul McCartney morreu há vários anos. O que conhecemos hoje é apenas um sósia. Já foram publicadas várias teorias que a letra da banda Beatles continha diversas pistas sobre a morte do cantor. Aparentemente, o objetivo de ter colocado um sósia se passando por Paul McCartney é que ele ainda rende muito dinheiro com as suas músicas e turnês. A vida em Marte Fotografia tirada pelo rover da NASA revela figuras suspeitas semelhante a de um homem. Outras imagens que foram liberadas parecem mostrar macianos ou ratos. Alguns teóricos da conspiração descrevem a imagem sendo como mensagem dos Anunnaki, que é supostamente uma raça alienígena superior que passou os seus ensinamentos ao sumério sobre a tecnologia. O Tsunami do Oceano Índico em 2004 O Tsunami do Oceano Índico foi uma das maiores catástrofes que já aconteceu na história recente, causando consequências devastadoras. Apesar da maioria das pessoas conceder a tragédia pela fura da natureza, os teóricos da conspiração acreditam que há algo ainda mais sinistro por trás disso. Comunidades muçulmanas afirmam que o Tsunami foi simplesmente o resultado de testes nucleares entre especialistas norte-americanos e israelenses para acabar com a sua população. A princesa Diana foi assassinada No dia 31 de agosto de 1997, parou o mundo. Foi um dia que a princesa Diana foi anunciada morta. O motivo da tragédia foi divulgado por um acidente de carro na estrada. Entretanto, muita gente acredita que tudo foi manipulado por outras pessoas. Algum até mesmo culpa a rainha do Reino Unido, Elizabeth. Apesar de haver fossa do carro destruída após o acidente, a teoria da conspiração acredita que a morte da princesa foi planejada e isso é discutido até o dia de hoje. A Rádio foi criada com propósito. Segundo a teoria da conspiração, a Rádio é uma das maiores caçadoras de mortes do mundo. E não é nada mais nada menos do que uma doença criada pelos homens. Isto é que é uma doença que foi criada em laboratório para equilibrar o enorme crescimento populacional, visto que ela se espalha através de relações sexuais. E aí? É cabuloso, não é? Comenta aí! E aí? Gostou desse vídeo? Comenta aí que o seu comentário é muito importante. E se você tem alguma dica de vídeo, deixa aí nos comentários que eu vou fazer uma pesquisa e fazer um super vídeo. E se você não for inscrito, se inscreve aí, né? Para não perder nenhum vídeo. Porque todo sábado às 7 da noite tem vídeo novo e tá um melhor do que o outro. Então se inscreve aí, né? Ajuda a família. Então galera, até o próximo vídeo e fui!